Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Mastering Brazilian Portuguese. Eu sou a Erika, sou professora de português, e hoje, no vídeo de hoje, vamos falar sobre comidas que a gente costuma levar para um piquenique. Não sai daí! Então, gente, no último final de semana, eu fui a um piquenique de uma amiga. Essa amiga fez aniversário e ela escolheu comemorar o aniversário dela fazendo um piquenique. Não somente um piquenique, ela também escolheu sair à noite, mas durante o dia, no sábado, ela escolheu fazer um piquenique com as amigas. Então, eu fui ao piquenique dessa minha amiga e eu vou mostrar um pouquinho para vocês da comida que a gente levou, o que a gente comeu lá no piquenique da minha amiga. E como que é, normalmente, o piquenique aqui no Brasil? Bom, a gente fez o piquenique em um lugar que eu já gravei um vídeo aqui para vocês, para o canal, a Goa Rodrigo de Freitas, que fica aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um lugar muito famoso, muito bonito, muito turístico também. A gente pode passear de bicicleta, de bike, a gente pode fazer piquenique, a gente pode caminhar, a gente pode almoçar, comer alguma coisa lá também, jantar, ou sair com os amigos à noite também. Tem algumas opções de lugares que são bem bacanas. Então, tem um vídeo no canal que eu fiz um passeio de bike pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, talvez alguns de vocês já conheçam. Caso você não conheça, dá uma olhada nesse vídeo, que eu faço um passeio aí pela Lagoa Rodrigo de Freitas. É um lugar muito, muito interessante, que vale muito a pena conhecer no Rio de Janeiro. E a minha amiga escolheu esse local para fazer piquenique. E é um local que, sim, muita gente costuma fazer piquenique lá, né? Especialmente nos finais de semana, especialmente agora que estamos no outono também. Então, não está fazendo tanto calor, né? Como quando estamos no verão, né? Então, não está fazendo tanto calor. Não está fazendo tanto calor, né? Como costuma fazer no verão, né? Estamos no outono, então está um pouco mais tranquilo, o clima um pouco mais agradável. Então, o dia estava bonito, tinha um sol, mas não estava calor, né? E mais tarde, conforme vai chegando a noite, vai ficando um pouquinho mais de frio. Mas foi muito divertido e acho que um dos lugares mais escolhidos, assim, para fazer o piquenique é ali na Lagoa, né? Tem algumas empresas também que realizam esses eventos, porque aí facilita a vida das pessoas que não querem ter que levar muitas coisas, né? Então, tem essa opção também. No nosso caso, cada uma das meninas levou alguma coisa, né? Então, todo mundo ali participou, né? Levando alguma comida para que a gente pudesse dividir lá na hora, né? Mas tem outras formas. Por exemplo, se você quiser contratar uma empresa para fazer tudo, né? Escolher um local que seja bacana. E também com as opções, né? Tem gente que gosta de comemorar, por exemplo, aniversário de criança ou aniversário de adultos também. Ou algum evento, algum momento bacana. Ou só mesmo para confraternizar com seus amigos, né? Para passar um tempo com seus amigos também é uma opção, né? Então, um dos lugares que isso costuma acontecer é na Lagoa Rodrigues de Freitas. Mas não somente, né? Por exemplo, tem a Quinta da Boa Vista, que também fica aqui no Rio de Janeiro. Que também é um lugar muito bacana para isso, né? Mas aí a gente fez na Lagoa. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês da comida, né? Então, basicamente, o nosso vídeo de hoje, né? O foco é um pouquinho ali da comida que a gente levou e comeu, né? Nesse nosso piquenique. Então, acompanhe. Biscoito recheado. Brigadeiro e doce de morango. Biscoito recheado. Óbvio. Patoio recheado. Fim. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto